A gente fala agora de obras de reforma que também, gente, esta obra vai proporcionar mais segurança para o terminal rodoviário de Três Lagos, porque as obras de revitalização do terminal rodoviário de Três Lagos já foram iniciadas. A rodoviária, após a conclusão dessas obras, será cercada. A obra de reforma e revitalização do local foi orçada em um milhão e meio de reais com recursos próprios do município. O projeto prevê a adequação e ampliação dos guichês de vendas de passagens, a reestruturação das lanchonetes e lojas, assim como a criação de uma praça de alimentação, a reconstrução do piso, a instalação de novos assentos na área de espera e a construção de rampas de acessibilidade, bem como banheiros adaptados para pessoas com deficiência, estão previstos no projeto. Além disso, também está previsto o cercamento do local, com uma construção de guarita para reforçar a segurança. Além disso, o projeto inclui ainda a substituição nas instalações elétricas e a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, garantindo assim um ambiente mais seguro para os passageiros e funcionários. A ordem de serviço foi autorizada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, dia 7 de fevereiro, na Câmara Municipal. Nós desenvolvemos esse projeto agora, que ele vai contemplar toda a parte estrutural do terminal e não somente isso, Ana. Vai ser um terminal que ele vai ter aí grades em torno dele, para poder oferecer segurança maior aos passageiros, até por conta de alguns que acabam utilizando o terminal como dormitório e moradia. Durante o período de reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas, segundo a prefeitura, não haverá necessidade de interrupção dos serviços oferecidos no local. O taxista Otilde Nogueira de Souza trabalha no local e diz que a reforma é importante. Para nós é ótimo, né? Porque, pelo menos, nós temos alguma coisa, porque estava tudo quebrado isso aqui, né? Porque o mínimo vai ser ótimo, o prefeito está agindo certo. Estava precisando? Estava precisando faz tempo. O taxista Adair Mota de Oliveira também trabalha no local e diz que o terminal estava precisando desta reforma. Olha, essa reforma já era para ter feito, né? Mas está muito bom agora, vai ficar boa, porque a nossa rodoviária é um dos cartões postais, né? E tem que embelezar ela, né? Fica muito bonita, ela reformada, vai ficar bom para todo mundo, para nós que trabalhamos aqui e também para os passageiros, né? O taxista concorda com o cercamento do local. Muito bom, vai ter mais segurança para nós taxistas e também para os usuários, né? Porque aqui à noite é muito problemática aqui à noite.